Capitão, aproveitando o ensejo da discussão entre segurança pública e direitos humanos, eu tenho percebido que muitas vezes os direitos humanos, eles vêm muitas vezes contrários à atividade policial, seja judiciário, seja carcerário, seja a policial militar. O que nós poderíamos fazer para tornar o direito humano mais parcial e democrático para que, de fato, atendesse a toda a sociedade? Olha só, pelo que eu tenho percebido até aqui, nos estudos que eu tenho feito, não existe uma resistência, uma luta contrária dos direitos humanos contra a polícia. Na verdade, nunca existiu. E é até complicado a gente colocar os direitos humanos. Quem são os direitos humanos? É como se fosse uma essência. É uma categoria que consegue, de certa maneira, se superindividualizar em relação às nossas ações e à maneira que nós pensamos. Então, observem bem. Vou só citar um exemplo. Eu estive no Ceará este ano, numa audiência pública, exatamente falando, na Assembleia Legislativa de lá, do Fortaleza, falando sobre os direitos humanos para os agentes de segurança pública. Uma análise através da Portaria Interministerial nº 02, do Ministério da Justiça, de 2010. Uma portaria, que é um grande avanço, que fala exatamente sobre direitos humanos para nós, agentes de segurança pública. Quantos de nós conhecemos? Quase ninguém. Quanto foi se implementada da portaria no Brasil? Quase nada. Apenas dois estados se mobilizaram até aqui, numa portaria que tem quase 100 diretrizes. Certo? Então, assim, na verdade, é o nosso próprio discurso institucional que vai criando essa barreira. Porque, quando militantes de direitos humanos se mobilizam de forma bem geral acerca da atuação policial, é porque a atuação policial está sendo extralegal. Ela tende a cometer algum tipo de infração que vai superar o campo da normatização jurídica. Porque direitos humanos é pensar juridicamente o Estado e as práticas do Estado. O grande problema é que a gente não aceita, é o fato da questão do grupo. A gente não aceita, enquanto grupo, a crítica externa. Esse é o problema, é a maneira que nós nos posicionamos. Porque eu conheço os principais militantes aqui da Paraíba, e são pessoas extremamente acessíveis. Eu nunca vi um policial militar, na minha vida, procurar o pessoal aqui do núcleo, da Paraíba, da UFB, na verdade, né? Para debater alguma coisa. Que está sendo perseguido, que está sendo, sei lá, que as pessoas estão, de certa maneira, tentando repudiá-lo, tentando prejudicá-lo, prejudicá-la. Eu nunca vi isso. Exatamente porque o nosso senso comum institucional vai criando essa barreira simbólica de que existe uma dicotomia ferrenha entre direitos humanos e polícia militar. Não existe. Isso é uma criação. É uma criação discursiva, que acaba desembocando numa prática discursiva. Assim como Foucault coloca. E tem que ter rir. Então, esse é o problema. E isso acontece muito, se dissemina muito pela prática do senso comum. Quando nós conversamos com pessoas que não estudam a área de segurança pública, mas são profissionais da área de segurança pública, e você percebe esse ranço. Porque para o policial é assim. Quem dialoga no campo acadêmico sobre segurança pública não entende disso. Porque quem pratica a segurança pública é ele. E eis o grande diferencial, que é o inverso. Quanto mais você se distanciar desse processo, mais capacidade você vai ter de compreendê-lo. Então, assim, é o que a gente chama de conservadorismo e pragmatismo policial militar. O Marcos Olímpio vai falar sobre essas questões. E o Egon Bittner. Exatamente porque nós, por conta da nossa cultura, a gente não vai aceitar a crítica externa. E se os direitos humanos é um processo através do qual é a crítica que é levantada, eu particularmente, na vez de outro momento, a não ser a parte da crítica, que nós possamos reconstruir certas coisas na sociedade. Agora, se você se põe num lugar ou num local em que você sempre tende a ver a crítica como algo negativo, vai ficar muito difícil, porque você não está preparado para escutar. E nós temos que estar preparados para escutar. Coisa super básica. Mas é o primeiro viés para acabar com essa distinção, essa dubiedade entre direitos humanos e polícia militar. Por quê? Os militantes, quando atuam, eles atuam em prol de qualquer tipo de cidadão. Independente do que seja. Tanto é que se você buscar os documentos da Senasp, desde o primeiro plano nacional de direitos humanos, de 96, no governo Fernando Henrique Cardoso, aqui no Brasil, já se pensava, já se vislumbrava nessa aproximação. E tem tópicos específicos nos próximos planos. Temos aí três planos, depois de 96, tem mais dois, aliás, até o de 2009. E a matriz curricular nacional também versa sobre isso. A grande preocupação em fazer exatamente os policiais militares, aí eu falo no meu campo específico, entenderem que os direitos humanos também são para eles. Porque a grande perspectiva aí, né? É como o Barbosa colocou na fala dele. A grande perspectiva é exatamente desde a parte da formação, vocês compreenderem que falar de direitos humanos é falar também para vocês. Por quê? A lógica militar tem essa grande questão pedagógica, de que a questão militar é tão profícua, tão precisa, que impede que vocês percebam que determinados direitos também servem para vocês. Por isso que no meu campo de pesquisa eu vou dizer o seguinte, que esse avanço, quando se fala de humanização policial, é um avanço um pouco contraditório. E eu crio uma categoria para explicar isso. Vou chamar de que, na verdade, o que existe é uma humanização disciplinada. Queremos humanizar as pessoas através da disciplina. Então, de certa forma aí, o discurso está ocultando as práticas. Entende? Então isso é muito perigoso. Por quê? Quando o discurso oculta uma prática, nós temos aí um exercício de dominação muito maior e muito mais perigoso, porque ele é muito mais oculto. Então, você tende a ver que realmente está bom, está maravilhoso. Mas não é assim que as coisas acontecem. Não é bem dessa forma que as coisas estão acontecendo. Por quê? Ainda não vi vocês terem a possibilidade de, como aluno, questionarem o superior. Isso acontece? Não. Ou é sim senhor e não senhor. Os superiores hierárquicos na polícia, de forma geral, eles não param, né? Eles não dão vez para que um subordinado se explique ou questione. Porque questionar, como ele colocou, faz parte do regulamento não questionar o superior hierárquico. E nem apontar nenhum erro dele. Porque se você apontar uma transgressão, você vai ser punido pelo regulamento. Então, olha o perigo. Então, e outra coisa que eu questiono também, quando a gente fala sobre essa dicotomia, é o seguinte. O que significa humanizar? Né? A gente fala assim, a polícia está se humanizando. Se a gente parte dessa prerrogativa, dessa perspectiva, então a gente quer dizer que a polícia não é humana. Mas humana em que sentido? O que significa ser humano? Aí eu remeto ao velho canto. E não abro mão disso. Eu acho que o canto vai dizer, né? Se tornou-se clássico isso aí. Que você só é capaz de superar a sua menoridade, né? Racional. Se você não conduzir os seus passos mediados por outra pessoa. Se você não dar abertura para que outra pessoa possa guiar quem você é. Ou seja, é capacitado que você tende a obedecer a si próprio. Com responsabilidade. Mas se num meio onde as pessoas não obedecem a si mesmas, não obedecem a outra esfera. Que é uma esfera distante de você. Fora de você. Que lhe coage a agir através de regulamentos morais. Que são morais. Como você vai ser humano se você não tem o ato de pensar por si próprio? Então, é grande dificuldade. É o militar. Aí eu digo, coloque até hoje as forças armadas. Tem essa capacidade de desconstruir o pensamento. Analisa a palavra reflexão. Vem do latim. Significa voltar atrás. É você conseguir enxergar que voltar atrás não é um defeito. Pelo contrário. É perceber que eu também posso errar. Porque eu sou humano. Mas o militar não admite isso, né? O militar ele cria essa conjuntura através da coisa. Ele não erra. Porque ele foi treinado para acertar. Segundo a ótica dele. Entende? Então, assim, uma coisa que eu debato muito com vocês, com meus alunos, é exatamente isso. Para ter muito cuidado com essa história de dizer que existe essa distinção. Se vocês conversarem com os policiais já formados, se vocês falarem de direitos humanos, a primeira coisa de se dizer é Lá vem essa história de direitos humanos. Direitos humanos você vai meter o pau na polícia, tá? Gente, tem uma lógica do senso comum. Se você perguntar, você conhece alguém que milita pelos direitos humanos? Não. Eles não vão conhecer. Ninguém. Entendem? Então, assim, por que não ser legítimo lutar por não ser um prisional melhor? Por que não ser legítimo lutar por hospitais melhores, por escolas melhores, por uma segurança pública melhor? Por que não ser legítimo? Por que não questionar a segurança pública? Isso é mais que legítimo na democracia. Né? Aí vocês veem o que eu falei anteriormente sobre a questão de ser proibido da aula. Gente, que democracia é essa? Porque estamos preocupados exatamente em formar alguém que é questionador. Qual o problema? É um direito? Questionar é um direito porque você está sendo aí Absorvido por uma instituição que está raptando sua vida. Né? É uma instituição de sequestro. Que vai mudar sua subjetividade. Se você não for maduro o suficiente para isso, Você acaba apenas reproduzindo o sistema. Por que eu digo isso? Aí tiro você como exemplo. Trago você como exemplo. Olha a lógica do militar. Aí isso vem desde o início do século XX no Brasil, né? A conscrição na França do final do século XIX era entre 20 e 25 anos. Os países latino-americanos reproduzem isso. Aí coloca a partir de 18. Você imagina que é um jovem com 18 anos tendo que absorver toda essa lógica. O que é que ele vai reproduzir na sociedade? Ele não tem maturidade nenhuma. Não tem. Eu sempre relato isso. Eu percebo muito bem. O aluno que entra no primeiro ano do CFO, que é um curso de graduação de 3 anos, Os mais tímidos, geralmente, vão ser os mais autoritários. O terceiro ano. Por quê? Porque eles vão internalizar exatamente isso. Tem o que ser correto. O que significa ser correto? Entregar o companheiro que fez algo errado. Olha o perigo. E é assim que você vai agir na rua também. Querendo ser correto através de uma lógica que é perversa. Entendem? Então, a mesma coisa se aplica para os direitos humanos. Por essa falta de compreensão do processo, Hoje eu tenho muito cuidado quando eu vou fazer essas colocações. Porque a gente tende a criar coisas discursivamente sem entender o que ela é. Apenas pela reprodução do grupo. Então, não existe essa história. O conselho que eu dou é de que, antes de fazer qualquer tipo de colocação de que os direitos humanos não valem a pena, A gente deve primeiro estudar, pesquisar, saber o que já foi construído no Brasil acerca disso, Olhe os planos nacionais de direitos humanos, olhe a matriz curricular nacional, Olhe o currículo que você estudou no quartel hoje em dia, Que foi modificado exatamente por conta dos direitos humanos. Então, seria um contrasenso. Os direitos humanos estão tão presentes na vida de vocês, vocês nem imaginam. Qual o problema? É exatamente essa barreira. Eu não quero aceitar. Porque dizem que não presta. Entendem? Então, é a história da pessoa homoafetiva também. Se eu não me abrir e me autodefinir como também um defensor dos direitos humanos, Como eu vou conseguir compreender o que é isso? Então, tem uma certa estigmatização. Se você, como policial, dizer que eu defendo os direitos humanos, vai ser retaliado. Porque a maioria não aceita. Por isso que eu venho sobre essas retaliações, né? Especialmente nas redes sociais. Porque eu sou o subversivo, eu sou o que, como já disseram no quartel lá, né? Que os sociólogos, se remetendo a mim, os sociólogos e antropólogos vieram para destruir o militarismo. Gente, pelo contrário. Eles nem percebem isso. Que talvez eu esteja abrindo caminho para que a polícia se democratize e consiga ter um espaço nesse novo tipo de sociedade. Olhem só, eu estou me antecipando para resguardar a própria instituição. E ninguém percebe. Entendeu o que é, Rico? Bom, para explicar essa animosidade que existe, de certa forma, na polícia militar em relação às direitos humanos, Eu vou primeiramente recorrer, como o capitão falou de Hegel, de Kant, eu me remeto agora a Hegel, que também foi filósofo alemão. E eu acho muito importante a gente recorrer à filosofia para dirimir esses impasses que surgem, sejam teóricos, sejam práticos. E eu vejo da seguinte forma. Na polícia militar, pela estrutura hierarquizada, verticalizada e, de certa forma, pouco flexível, A gente não consegue enxergar aquilo que Hegel chamou de síntese, que é a tese e a antítese. O que é que Hegel falava? Que coisas contraditórias não necessariamente se anulam, como um em menos um. Mas a própria produção do novo está ligado à interação da coisa posta e à contradição dela. E, pelo que eu vejo na polícia, existe muito uma resistência à antítese. Existe a tese, ali trabalhando, a coisa tem que funcionar dessa forma e etc. E, quando surge a antítese, há meio que uma resistência, uma barreira. Não que a antítese não faça água, não se faça presente. Mas existe uma série de ressalvas estruturais da instituição. Bom, complementando a fala do capitão e do tenente Magno, eu tenho a visão seguinte do militarismo. Historicamente, a PM, a PM da Paraíba, ela se formou logo no seu início como força auxiliar do Exército e assim é até hoje. A gente é força reserva do Exército, em caso de necessidade, o Exército pode fazer uso da Polícia Militar para fazer N intervenções que sejam convenientes à atuação dele. O que acontece? Na legislação, a Polícia Militar, ela tem um regulamento, que esse regulamento é basicamente o mesmo que é aplicado ao Exército. O Exército tem uma função de proteger a nação e, objetivamente, ele vai lá para defender a nação dos inimigos ou de ameaças externas ou, às vezes, até internas. Quando você transpõe esse regulamento e coloca na atuação da Polícia Militar, a gente, enquanto militar, segue ele. E esse regulamento fala de outra função, que não é a nossa. O que é que acontece? Através dessa militarização, o trabalho da Polícia Militar passa a ser regulado, a disciplina e a hierarquia que permeia a Polícia Militar é regulada por um, sendo agora redundante, por um regulamento que é do Exército. E aí, como é que a gente vai mediar essa contradição? Porque a atuação da Polícia, notadamente, é de um policiamento ostensivo, é de você promover a segurança pública através da prevenção e o Exército está lá para, incisivamente, vencer o inimigo, digamos assim, sendo bem simplista. Então, o que acontece? A Polícia também não tem um Código de Ética. O Código de Ética da Polícia Militar é, entre aspas, esse regulamento que remete à outra profissão. E aí, esse militarismo, a gente segue esse Código de Ética e esse Código de Ética vai também estar permeando a formação dos policiais. E aí, é o meu ponto-chave de maior crítica ao militarismo. Não a hierarquia, tanto, e a disciplina, mas como ela é colocada na formação. Ela é colocada, repetindo mais uma vez, remetendo à outra profissão. E aí, a gente vai ter uma formação acadêmica muito preocupada com aspectos militares, outros, que não necessariamente vão ser úteis à nossa atuação enquanto policial. E falando um pouquinho do curso, a gente entrou no curso tem cinco para seis meses. E, enfim, pelo que eu escuto, isso vem mudando muito. O militarismo, ele está, de certa forma, se adaptando à nova praxis, mas de uma forma lenta. A gente, quando termina o curso, ele é um curso de considerado graduação. Eu vim de uma graduação de psicologia e eu vejo que a preocupação com o aprendizado, pelo que eu escuto, está crescendo, mas certos aspectos militares atrapalham nesse aprendizado. E aí acaba que a polícia fica, e está hoje a formação, preocupada com coisas militares quando poderia se preocupar mais com aspectos técnicos. E eu posso falar, o nosso coordenador, que é o Tenente Magno, ele se preocupa muito e viu isso, essa deficiência na formação. E ele procura sempre trazer para a gente essa preocupação em estar aprendendo o que é ser policial, claro que com o viés militar, porque ainda somos policiais militares. Isso aí não vai ser uma mudança, assim, da água para o vinho, imediata, mas que, enfim, falando de militarismo, é essa grande chaga que eu vejo, principalmente na formação, em que aspectos militares atrapalham nos aspectos educacionais.